Vice-Presidente do Parlamento Nacional Luiz Roberto da Silva informa, a Zenda discussão orçamentos do Estado na segunda-feira, a dia fala, terça-feira, também membro do Parlamento Ida, inclui chefe bancada UDT, Frente Mudança, deputado Zilman Esposto, a Couto Unice, segunda-feira da Dernê. Também o presidente do deputado Ciro Roto se concentra em Matebiang de Matei. O presidente do deputado Ciro Roto se concentra em Matebiang de Matei. O presidente do deputado Ciro Roto se concentra em Matei. O presidente do deputado Ciro Roto se concentra em Matei. O presidente do deputado Ciro Roto se concentra em Matei. E aí, nós temos que refletir sobre o que temos que fazer, que temos que fazer, que temos qualidade de hospital, que temos que salvar a gente, que temos que salvar a gente. para o deputado Ciro Roto se concentra em Matei. O deputado Ciro Roto se concentra em Matei. o deputado Ciro Roto se concentra em Matei. Deputado Zilman Esposto, a Cefe Bancada UDT para a Frente Mudança, Matei. O Espeitado Nacional Guido Valadares E a segunda-feira, Lourão Luanurecer Lima Fulanglé e Atuco Rito, Liu Minuto, Ratnulurecingualo, Tamba Ataca Curação. Fátima Pereira, Elugayo, Giamen.